O que será de mim sem você Se um dia eu te perder Sei que não vou ser o mesmo Minha vida vai mudar Vou ser um cara triste Vou viver por viver E ter que aguentar Uma vida dura sem você Vou sorrir Pra não chorar Vou mentir pra mim mesmo Fingir que está tudo bem Quem ver cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Vou sorrir por fora Mas vou chorar por dentro Quem me ver alegre Não sabe a dor do meu sentimento Vou viver por viver E ter que aguentar Uma vida dura sem você Vou sorrir pra não chorar Vou mentir pra mim mesmo Fingir que está tudo bem Quem ver cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Vou sorrir por fora Mas vou chorar por dentro Quem me ver alegre Não sabe a dor do meu sentimento Vou mentir pra mim mesmo Fingir que está tudo bem Vou mentir pra mim mesmo Fingir que está tudo bem Fingir que está tudo bem Quem ver cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Vou sorrir por fora Vou mentir pra mim mesmo Fingir que está tudo bem Mas vou chorar por dentro Quem me ver alegre Não sabe a dor do meu sentimento Quem me ver alegre Não sabe a dor do meu sentimento Não sabe a dor do meu sentimento